Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2023, é carnaval meus amigos, mas continuamos fazendo aqui as nossas lives, fazendo os nossos comentários, não esqueçam, mandem perguntas gente, eu vou deixar também a chave Pix do canal do Drops de Jogos para vocês poderem contribuir financeiramente para a gente manter o nosso trabalho, a gente tem uma rede de apoiadores também no nosso crowdfunding, crowdfunding financiamento coletivo, que é lá no Padrim, gente, padrim.com.br barra Drops de Jogos, vocês vão lá e contribuem um pouquinho financeiramente para a gente se mantendo aqui e fazendo o nosso trabalho. Mandem perguntas, interajam aqui conosco, que é muito importante. E eu estou aqui com ele, ele que é o melhor comentarista de games, acompanha todas as atualidades dos indies até a grande indústria, inclusive está tendo a Made in Brasil Sale no Steam, consumam jogos brasileiros, tem muita coisa lá por menos de 10 reais de qualidade, jogos inclusive que eu estou apreciando nesse momento. Mas fala, Paulão, tudo bem, querido? Como é que você está? E aí, tudo bem? E esse finalzinho de, essa pré-corta de cinza, esse finalzinho de carnaval e que não para de chover, mas felizmente a gente está na companhia aí de bons jogos, jogos brasileiros, jogos indie, jogos AAA, jogos bastante bons e alguns que talvez estejam deixando a desejar um pouco. O que a gente vai falar hoje, Pê? O que você gostaria de ouvir aos meus comentários, aos meus pensamentos, reflexões talvez? Então, Paulão, acho que é importante a gente, o Returnal foi lançado neste mês de fevereiro, vou até ver aqui direitinho a data, mas ele chegou justamente em 30 de abril de 2021 exclusivo para a PlayStation 5 e a gente teve o port dele para a computadora. Eu queria falar hoje, a gente vai fazer um programa um pouco mais técnico, ele chegou no dia 15 de fevereiro, o port dele para a PC. Os jogos das PlayStation Studios estão sendo adaptados aos poucos, os exclusivos, para a computadora, e isso está sendo um fenômeno interessante, porque tem grandes sucessos, tem coisas muito interessantes que estão chegando, que antes eram exclusivas ao console, e tem coisas que ainda chegam com os defeitos que tinham anteriormente. Vamos ver o trailer do Returnal, aí eu queria as suas impressões um pouco do jogo, o que você achou também do port, Paulão, se você jogou um pouquinho, vamos ver juntos. Over and over, I relive my first moments on this alien planet. Crash, the attack, my death, the crash, the attack. My death, trapped in this endless cycle. Even death is no escape. Each time I awake, this planet seems somehow different. Is it changing? This world is becoming part of me, infecting my mind, my memories. The longer I spend here, the more I can feel my sanity slip away. But I cannot lose hope. My only choice is to keep fighting. To keep looking for answers. My only hope is to break the cycle. Before the cycle Breaks me. I am staying osób. I have fucking to step back to the apocalypse. Oh, you guys are amazing. What dare you go of any joke?